Você aí, quer ter a chance de ganhar 300 V-Bucks de presente no Fortnite? Vai estar aqui na descrição o link do sorteio. Boa sorte. E aí, pessoas, tudo bem? Aqui eu falo de mal, nós estamos fazendo mais um vídeo de notícia. Obrigado aí pelo feedback de vocês no vídeo de ontem. Então, a partir de hoje, eu vou tentar trazer esse vídeo diariamente de amanhã, tá? Espero que vocês gostem aí. Gabriel comentou, você esqueceu dos carros. É, eu não quis falar dos carros porque todo mundo já sabia da existência deles e eu não sabia de nenhuma informação nova. Mas eu fiquei sabendo aqui que vão ser quatro tipos de carros. Vão ser um valet pequeno, com a capacidade do tanque de 100 de combustível. Um valet médio, que vai ter a capacidade do tanque de 100 de combustível também. E um valet grande, que vai ter a capacidade do tanque de 150 de combustível. Então, é também o caminhão, que vai ter a capacidade de 100 de combustível, tá bom? Pelo que eu entendi aqui, você vai achar o combustível no mapa e vai encher o tanque dele. E esse aqui que tem 150, ele suporta mais gasolina, então eu acho que ele vai durar mais, sabe? Você vai poder ir mais longe com ele. Não sei ainda como vai funcionar. E aqui, de acordo com os códigos do jogo, o mínimo de carros numa partida vai ser zero e o máximo vai ser 10 carros que vão spawnar em uma partida, tá? Lembrando que isso pode mudar no futuro, tipo, é que isso pode mudar esse código ou aumentar ou diminuir os carros no jogo, tá? Que vão spawnar na partida. Aí aqui nós temos mais uma informação sobre o guarda-chuva, aquele lá customizado. Que em 3 dias, a cor vai ser desbloqueada, a opção de você escolher a cor. E o desafio vai ser você superar 500 players em solo 2 ou squares, tá? O que é superar players? Por exemplo, se você ficou em décimo em uma partida de solo, você já superou 90 players, né? Que morreram antes de você. Então é assim que vai funcionar. Depois se você superar 500, você vai liberar a cor dele. Temos também um pack que vai lançar aí nas próximas 24 horas. Que vai custar em torno aí de 5 dólares, uns 20, 25 reais. E é esse pack aqui, galera, que vocês estão vendo. Vai vir essa skin, essa picareta, essa mochila, esse envelopamento e 600 V-Bucks, tá bom? Eu particularmente não gostei e eu não tenho dinheiro pra comprar, mesmo se eu tivesse eu não ia comprar porque eu não gostei, tá? Comenta aí o que você acha desse pack, se você vai comprar ou não. E esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? E ontem, quando eu falei daquela skin, eu acertei. Olha aí o gesto dela. Comenta aí se vocês gostaram também. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.